Como trabalhar em casa utilizando o Google? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, durante esse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma estratégia que vai te permitir trabalhar em casa, vendendo produtos, mas sem aparecer, sem se expor, sem ficar oferecendo um a um e sem ter seguidores, nem utilizar suas redes sociais, caso você não queira. Então, se você já gostou dessa proposta, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque a sua presença por aqui faz toda a diferença. Antes da gente ir para o conteúdo em si, eu quero te dar um recado que em todos os vídeos eu deixo aqui na descrição um grupo gratuito no Telegram onde eu mando essas e outras oportunidades de trabalho em casa gratuitamente para você. E aí, eu esqueço em todo vídeo de falar que esse grupo existe, mas ele existe. Então, eu vou deixar aqui na descrição, mas se você for para lá e não voltar para cá, você vai ter 7 anos de azar e pobreza. Então, vai lá, entra no grupo, mas volta aqui no vídeo, não se distrai, porque agora eu vou te ensinar a estratégia que eu propus aqui nesse vídeo. Então, recentemente, quem me acompanha lá pelo Instagram viu que eu fui viajar e conheci várias pessoas novas. E o que eu amo em conhecer gente nova é que eu conheço novas histórias e tenho novas inspirações para gravar conteúdo aqui para vocês. Além, é claro, de fazer amizade com as pessoas e tudo mais. E nessa viagem, eu conheci uma pessoa que me disse o seguinte, eu trabalho com vendas, mas eu não fico oferecendo ali nem nada do tipo. E aí, investigando como que era a estratégia dela, eu vi que ela não tinha seguidores, não usava o Instagram, nem as redes sociais para vender, nem nada do tipo. E aí, foi onde ela me falou que ela tem uma loja no Mercado Livre e nessa loja ela vende produtos e lá ela fatura aproximadamente 10 mil reais por mês dentro da casa dela. E aí, eu disse para ela como que ela consegue os clientes ali para visualizar os anúncios dela dentro do Mercado Livre e ela me disse que fez um curso super básico de Google Ads e consegue impulsionar os produtos dela para aparecer nas primeiras pesquisas do Google e ele vende sozinho. Inclusive, a gente dormiu no mesmo lugar e aí, quando a gente acordou, ela me mostrou várias vendas caindo na hora que ela estava dormindo. Então, essa estratégia com o Google Ads te permite ganhar dinheiro dormindo. É claro que no início você vai ter que fazer toda a estratégia, validar o método e ir melhorando tudo isso, mas depois que a estrutura está pronta, é muito simples e você pode começar ainda hoje. Como eu sou muito curiosa, eu fui me aprofundar nesse assunto para poder trazer aqui no canal e, de fato, te ensinar a também fazer isso adaptando para a realidade de quem ainda não tem um produto para vender e ainda não sabe muito bem como começar. Essa é uma estratégia que também tem um investimento inicial. Então, ela me contou que ela investe aproximadamente 200 reais todos os meses e já tem esse resultado aí de um valor aproximadamente de 10 mil reais de salário todos os meses. Porém, ela vende um produto de ticket alto. Então, é um produto muito específico para a área dela. Não significa que todo mundo vai ter esse resultado, principalmente no começo, mas significa que é possível. E se é possível, eu posso fazer, você pode fazer, enfim. E é por isso que agora eu vou te dar o passo a passo para fazer isso adaptado para a sua realidade. Então, a primeira coisa que você precisa é ter um produto. Como eu disse para vocês, no caso dessa moça que eu conheci, ela já tem o produto porque ela já trabalhava com isso e tudo mais. Então, ela definiu o que ela queria vender. No caso de quem está começando agora, eu não indico o mesmo produto que ela porque, como eu disse para vocês, é um ticket um pouco mais alto. Então, ela tem que ter um valor ali, né, mais alto para investir no começo para revender isso. Então, ela compra da fábrica e revende no mercado livre. Só que ela já tinha ali um montante inicial. E se você não tem esse dinheiro, como que você pode fazer para conseguir também? Uma ótima alternativa são os produtos digitais. Então, ali, quando a gente pensa em trabalhar online, é muito bacana você trabalhar com infoprodutos. E eu estou dando esse exemplo porque é o que eu trabalho hoje. Então, é o que eu acabo tendo mais experiência para poder repassar aqui para você. Além disso, os infoprodutos têm um custo muito baixo. Então, você começa ali sem investir nada e já pode ter os seus próprios infoprodutos. E outro benefício é que você não tem ali a limitação de um estoque. Então, você não tem só 10 e se vender os 10, você não tem mais. Você tem infinito. Então, isso é muito bacana também. Para criar os seus infoprodutos, você pode utilizar várias plataformas ali que te permitem fazer isso. Mas a que eu mais gosto é a Heroes Park porque por lá eu consigo ter acesso ao plano gratuito deles e fazer tudo isso sem investir nada no início. Eu também vou deixar o link da Heroes aqui para vocês. Vou deixar o link de tudo que eu citar aqui no vídeo na descrição para vocês no final do vídeo. Então, o que você precisa é criar o seu produto e criar também uma página de vendas para ele para você impulsionar essa página no Google Ads e ganhar dinheiro com o Google. Tanto a criação do produto como a criação da página você vai fazer gratuitamente usando a plataforma da Heroes, por exemplo. Também existem outras plataformas, só que aí você vai ter que começar pagando. E eu aconselho que você poupe o dinheiro para fazer os anúncios no Google Ads porque essa é a segunda etapa. A gente já vai para a segunda etapa, mas eu também preciso falar de uma alternativa caso você não goste e não se identifique com produtos digitais. Você pode, assim como essa moça que eu conheci, utilizar o Mercado Livre ou também OLX, enfim, algum marketplace que te permita vender produtos físicos. E aí você pode vender vários tipos de produtos como cosméticos, acessórios, roupa, enfim, você vai definir essa etapa. Eu aconselho que você escolha algo que você se identifique porque não adianta escolher algo só porque dá dinheiro e depois acabar desanimando. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa e a melhor que é onde vai colocar dinheiro no seu bolso que é fazer os anúncios no Google Ads. Você vai criar uma conta normal ali usando o seu Gmail e vai poder ali ter acesso à plataforma do Google Ads. Quando você pesquisa por algum produto, começa a reparar que na primeira que aparece ali no Google muitas vezes está escrito anúncio e é essa pessoa que está fazendo esse processo que eu estou te ensinando nesse vídeo. Ela paga para o Google deixar o anúncio dela em primeiro lugar quando alguém pesquisar por aquilo. Então, vamos supor que você vende óculos. Na plataforma do Google Ads, você vai colocar lá. Toda vez que alguém pesquisar óculos de grau, o seu anúncio de óculos vai aparecer em primeiro lugar. Isso é muito legal. Por quê? Porque a pessoa que pesquisa isso já está muito mais propensa a comprar. No início, você vai ter que separar um dinheiro inicial para os anúncios e vai precisar ali, né, estar disposto a perder esse dinheiro, utilizar como se fosse um curso mesmo. Porque talvez os primeiros anúncios não deem nada e isso é perfeitamente normal. Você precisa persistir e continuar. Então, essa é uma dica extra que eu deixo aqui para você. Saiba esperar, porque às vezes você não tem resultado na primeira semana nem no primeiro mês e já desanima. Outra dica extra é você fazer algum curso gratuito de Google Ads, onde você vai aprender o básico. Então, como utilizar a plataforma, o que você precisa fazer e tudo mais. Eu vou dar uma visão geral aqui para vocês, mas eu aconselho que você se aprofunde e faça algum curso gratuito. Se eu achar algum curso que eu ache legal na internet, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto